Nas eliminatórias, da melhor das eliminatórias, a Belak. Mandou bem, hein? É, me surpreendeu esse salto. Agora, Anastácia Bieli Aieva, da Ucrânia, terceira das oito finalistas. Nessa prova, é o segundo aparelho com finais. Primeiro dia de finais, Copa do Mundo da Eslovenia. Aparelho salto agora entre as mulheres. Bieli Aieva, no seu primeiro salto, a ucraniana. Um salto como execução boa, mas assim, nada de especial, né? Um yurchenko, quando a gente fala yurchenko, é o salto que a ginasta faz uma acrobacia no solo e entra de costas no cavalo, olha. Você vê que ela vem correndo, ela faz uma acrobacia, entra pra trás e sai com uma pirueta. Chega muito perto do cavalo, falta distância. Ali agora, olha, a entrada de costas. Não tem muita altura. Ali a cabeça passa pertinho do aparelho. Opa! Aí você viu que, né, faltou realmente distância ali na aterrissagem. E na chegada, ela dá um salto pra trás, tá um pouco desequilibrada. Primeiro resultado com cinco de dificuldade. Execução perto de nove, oito ponto sete, treze ponto sete. Primeiro salto da ucraniana. É, aquele oito ponto sete na execução, significa que ela perdeu um ponto e três décimos da nota máxima. Foi a terceira melhor das eliminatórias, classificando a fase eliminatória ontem. Com os oito melhores, as oito melhores no caso, pra essa final. Aí uma reversão, mortal pra frente, carpado com meio giro. Também não tem uma dificuldade tão alta quanto das ginastas anteriores, que fizeram pirueta na segunda fase do salto. Então eu acho que a nota dela vai ser um pouco mais baixa. Mas vamos ver aí a arbitragem, né? A arbitragem, ela observa num ângulo diferente do ângulo que nós estamos olhando. Sim, a câmera lenta, você falou da câmera lenta. É verdade. A gente conseguia perceber com mais nitidez alguns erros, como nessa imagem. Agora, os hábitos não têm esse recurso, né, André? Não, não tem esse recurso. E isso é uma reclamação da gente nos cursos de arbitragem, porque quando você vai fazer o curso, você dá a nota na velocidade normal. Só que as experts, elas observam a série um milhão de vezes em câmera lenta. Então elas veem muito mais defeitos do que nós, né, que estamos ali fazendo a prova. Aí a nota dá uma diferença. Ela chega muito perto ali do aparelho. Não acredito que a nota vai sair alta, não. 13.7, a primeira, 13.7 também, exatamente, replay, espelhou, espelhou porque uma foi exatamente igual a outra. A média, essa matemática foi facílima pra gente fazer. 13.7, a terceira...